Balthazar Góes Neto, mais conhecido por Balthazar, nasceu em Aracaju no dia 5 de março de 1952. Balthazar foi batizado com o nome do avô. Também é parente não muito distante de Lampião, o rei do cangaço. Balthazar começou na vida artística no colégio da Dona Maria fazendo apresentações para os alunos e seus pais. Balthazar arranhava notas no violão do pai com 5 anos de idade, mas sua voz era o que realmente ele tinha de melhor. Foi cantando Orlando Dias, Carlos Alberto, Altamar Dutra, Silvinho e outros grandes cantores que ele aparecia como destaque aos oito anos no programa A Noite é do Cartaz Sergipano. Sua interpretação diferenciada dava indicação de que viria pela frente. Balthazar saiu de Aracaju e partiu para São Paulo recebendo incentivos do irmão que o levou para participar de concursos e programas de TV. Um deles, o Aí Vem as Crianças, do apresentador Durval de Souza, um cômico da pesada. Com toda a predisposição para cantar, o esporte também, durante um bom período, fez parte da vida de Balthazar. Principalmente quando a família mudou para o Rio de Janeiro, indo morar em frente ao Maracanã. Começou a competir na natação e foi campeão em diversas modalidades. Balthazar adorava o rock e esse amor fez com que conhecesse uma nova turma de amigos e deixasse para trás de vez qualquer possibilidade de sergueir com o esporte. Foi quando o conheceu Serguei, de quem mais tarde foi produtor, e Raul Seixas, parceiro dos inúmeros festivais de rock, e pôde gravar seu primeiro disco, que estourou nas vendagens. Foram mais de um milhão de cópias no primeiro compacto, Cartas de Amor. Nasce então o cantor Balthazar, grande vendedor de discos. Balthazar também foi produtor. Além de produzir o primeiro disco de Serguei, produziu também Lady Zoo e outros cantores. Além de ser grande amigo, dividiu o apartamento com o ídolo negro, Evaldo Braga. Compartilhava do sucesso e das dificuldades pessoais enfrentados pelo cantor. Foi casado com a cantora Diana. Os dois moraram juntos por 8 anos. Conheceram-se pela estrada, fazendo shows. Já se conheciam há muitos anos, quando foram morar juntos. Inicialmente foi para protegê-la das cantadas dos demais cantores no hotel onde estavam hospedados, que Balthazar e Diana passaram a dividir o mesmo quarto do hotel. Somente depois foi que nasceu a atração e a paixão, e logo depois foram morar juntos. Tudo começou em Namanguape, na Paraíba, e terminou em 1993, no Rio de Janeiro. Balthazar é pai de três filhos oficiais. Mas por muito tempo, Balthazar ficou expert em conhecer filhos. Bastava encerrar a apresentação para ver moças com filhos nos braços, apresentando-os como filhos. Atualmente é casado com Marisa, e continua apresentando-se em shows, principalmente no Norte e Nordeste. Alguém.